Música 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 E Deus é bom. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus não mudou. Eu quero que alguém seja. Nós somos bem-aimados. Nós falamos sobre o combate espiritual. Nós falamos como uma pessoa bem-aimada. Para combater. Para combater. Para combater. Que é espiritual. C'est combate que não se veja visivelmente. C'est combate que se passa em esprit. Nós falamos. Isso se trata de uma vida bem-aimada. Nós somos em torno de gêner bem-aimada. Cégu decision às 20 dias. E nos dias avançam. Céguer a 21 dias. Céguer a 21 dias. Nós precisamos entender o que Ele quer fazer para nós. Nós e amamos todos os frutas. Nós amamos todos os frutas. Nós amamos todos os frutas. que então vocês estão no Canadá que estão aí no América do Sul que estão lá no América Central que estão no América do Sul vocês estão ali na Asi eu quero estar em Asi e Deus vos bendice nós temos as Madéxas e Deus não me esqueça vamos lá no Nangai vamos lá no Pambola vamos lá no América do Sul nós bendicons os frates da África vamos lá no África do Sul as amigas que sejamjam aqui no sul e não sa sera fr Original as amigas que Deus abençoe eMaxim o Exium O nome de Jesus Cristo. 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 Amém. Eu te bendito porque você está em direção Porque você não pode fazer o que os homens vão fazer Nós te levamos Porque você está em grande coisa Nosso amor entre as mães Nós abandonamos tudo entre as mães Nós somos nós Nós somos na plena E se que nósomos nos jovens 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 Nós estamos em expressão na vida Na vida de seus homens E nos irmãos de Jesus Christ Amen Deus te abençoe. 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 E non, Deus te abençoe. 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 tu abençoe. Deus te 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 abençoe.